Uma história belíssima trazemos a você agora. Em meio à vastidão da praia, uma tartaruga emocionada olhou para o céu e questionou. Senhor, por que estou demorando tanto para alcançar meus objetivos? Por que cada passo parece uma eternidade? O vento suave carregou sua pergunta para longe. Mas ela sentiu a resposta no próprio âmago de sua existência. Minha querida tartaruga, sussurrou o vento, o tempo que você leva para chegar não define sua jornada, mas sim o quanto você se esforça para seguir em frente. Ao ouvir essas palavras, a tartaruga sentiu uma onda de compreensão a envolvê-la. Ela percebeu que a jornada não era apenas sobre atingir a linha de chegada, mas sobre a jornada cada passo, cada desafio, cada superação a transformava, a moldava e a fortalecia. Assim ela entendeu que não era o ritmo que importava, mas a determinação de continuar avançando com a lição gravada em seu coração. A tartaruga decidiu não desistir. Ela percebeu que o caminho até o sucesso é muitas vezes traiçoeiro e demorado, mas é a perseverança que constrói o caráter e a resiliência. Ela pensou na citação de Albert Einstein, a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio você precisa continuar se movendo. Assim a tartaruga emocionada transformou sua frustração em determinação. Cada movimento lento era um passo em direção à vitória. Cada obstáculo superado a impulsionava para mais perto de seus sonhos. Ela percebeu que a paciência é uma virtude e que as maiores conquistas muitas vezes exigem tempo e esforço. A jornada da tartaruga se tornou uma inspiração para todos que a observavam. Sua perseverança lembrava a todos que mesmo diante das adversidades vale a pena continuar lutando. A lição de vida que ela compartilhou era clara. O tempo gasto na busca por nossos objetivos não é desperdiçado, mas sim um investimento em nosso próprio crescimento e sucesso. E assim, em cada passo firme em direção ao horizonte, a tartaruga emocionada nos ensina que o segredo para alcançar nossos objetivos não está apenas em chegar lá rapidamente, mas em nunca parar de avançar. Independentemente da velocidade, pois é na persistência que encontramos a verdadeira força para superar qualquer desafio e concretizar nossos maiores, profundos desejos. À medida que a tartaruga continua sua jornada, ela aprende a apreciar cada pequeno progresso, cada passo, por menor que seja. É uma prova de sua dedicação e força interior. Ela entende que o sucesso não é apenas alcançar um destino final, mas também reconhecer e celebrar cada conquista ao longo do caminho. Assim como a tartaruga perseverante, somos todos viajantes em nossa própria jornada. Nos momentos de dúvida e impaciência, lembremos que cada desafio superado nos aproxima da nossa visão. Que cada passo adiante, por menor que pareça, é uma vitória merecida. E que a verdadeira recompensa está não apenas na linha de chegada, mas na transformação que ocorre em nós, enquanto buscamos incansavelmente os nossos sonhos. Por amor, por amor, meu amor, por amor. E aí, você acabou de ouvir mais uma linda história. E eu quero aproveitar agora para orar junto com você, para que você siga a grande jornada da vida e vença cada desafio que você tem. Quero pedir a você também, que não é inscrito no canal, que clique aqui agora na palavra inscrever-se, é gratuito, você não vai pagar nada. E depois, no sininho das notificações e na palavra todas, porque todo novo vídeo que nós fizermos aqui diariamente, o YouTube vai lhe avisar. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. O Senhor Deus de Israel está aqui a ouvir as nossas súplicas, petições e orações. E nós agora, Senhor, nos levantamos num ato de fé para pedir ao Senhor que venha curar a todas as pessoas que vêm vivendo dias difíceis. A grande jornada da vida para uns tem sido extremamente complicada. E há quem esteja atravessando dias difíceis, problemas em casa, com a família, com seus entes queridos. Mas o Senhor é poderoso, meu Pai, para tocar cada pessoa que está conosco. Venha nesse instante, Senhor, levantar os que estão caídos, fortalecer os que estão fracos, restaurar os abatidos e feridos e dar a essas pessoas que aqui estão conosco o renovo, a força e a condição para seguir a jornada. E a partir de hoje, Senhor, encontrar a verdadeira felicidade. Não importa o problema, a luta, a adversidade pela qual esta pessoa esteja passando, mas que Tu possa, Senhor, restaurar a cada uma dessas pessoas e fazê-las encontrar a vida e a força. Eu abençoo, Senhor, homens e mulheres, jovens e crianças, todas as pessoas que estão conosco, sejam tocadas por Tua mão e restauradas pelo Teu poder. Sejam todos acolhidos, protegidos e iluminados. E onde quer que esta pessoa vá e esteja, que a Tua mão esteja firme com ela. Sejam abençoados, renovados e restaurados pela poderosa mão do nosso Deus. Jesus, ilumina os nossos passos na grande jornada da vida. Assim seja. Amém e amém. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco aqui. Quero fazer um pedido que você compartilhe essa linda história com alguém, no seu grupo de família, no seu WhatsApp, com seus amigos. Vamos fazer o bem a outras pessoas, tá bom? E se você puder, por gentileza, deixar aí o seu gostei, o seu joinha, o seu like. Isso vai ajudar muito o nosso canal, tá bom? Saúde, paz e prosperidade para todos. Um grande abraço.